O Ingeni, o irmão mais velho do Iida, do primeiro A de Boku no Hero, treinou o Koichi pra se tornar um verdadeiro Homem-Aranha do verso de My Hero Academia. Sendo que ele tinha a coragem de falar que a própria individualidade era uma droga, sendo que, mano, sinceramente, é muito útil. Se tornou um dos personagens mais ágeis, igual o Homem-Aranha, trabalha de CLT e é herói nas horas vagas, igual o Homem-Aranha. Só falta falar que, na verdade, o nome dele é Peter Parker. Mas calma, que eu já vou explicar tudo o que aconteceu, só que antes você já sabe, né, desce aquele dedão no like, que é bastante importante pra engajar o vídeo e também pra mim continuar trazendo aqui o mangá de Boku no Hero Vigilantes aqui pra vocês. E também, né, se inscreve no canal, não preciso nem ficar pedindo. Até porque eu sei que tem muita gente que fica assistindo e não é inscrito, então, né, vamos lá, né, carinha, é só apertar um botãozinho. Mas, enfim, o capítulo começa com o Ingeni indo atrás aqui de um vilão, que inclusive é um cara que ele já tava tentando pegar já faz um tempo. Só que, infelizmente, o cara foi mais esperto e conseguiu, digamos assim, atrasar o Ingeni e acabou fugindo mais uma vez. Então, logo no dia seguinte, é mostrado aqui o Koichi caminhando, indo pra uma estrada bastante vazia, pra que ele pudesse aqui treinar a sua individualidade e deslizar. Então, ele coloca aqui, né, os quatro membros no chão pra poder deslizar. E, enquanto isso, ele alcança um cara que tá treinando corrida também. Esse alguém é o Ingeni, que também pratica corrida naquele lugar logo de manhã. Então, ele pensa assim, ah, tem mais alguém caminhando, bem, que seja, vou apenas sair passando por ele, né, mas se eu usar muita velocidade, vai ser difícil de parar. Então, cuidadosamente, ele passa pelo Ingeni e pensa que, como sempre, frear é um problema. Só que, enquanto ele tá aqui falando, né, ah, será que não há nada que eu possa fazer sobre isso, tipo, colocar espinhos nas luvas, sei lá, alguma coisa, o próprio Iida vai chegando aqui nele. O cara achou que tava postando corrida, então isso acabou assustando aqui o Koichi, que saiu deslizando demais, só que ele não sabe frear e ia bater de frente aqui no portão. É quando o Ingeni, obviamente, vai lá, corre e ajuda ele. Então, os dois se conhecem, né, ele fala aqui, ah, eu sou o Tensei Iida, o tal do Ingeni, o etc. O próprio Koichi assume aqui que tinha se inspirado nele, então diz aqui, ah, eu cometi algum crime por usar minha individualidade na rua, será que você veio aqui pra me prender? Então, ele fala, não, 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 calma aí, né, só tenha mais cuidado pra não fazer nada de perigoso. Então, resumidamente, os dois começam a entrar no papo em que o Koichi não consegue usar 100% da sua individualidade, falando aqui que, inclusive, ela não é tão boa. Então, ele pergunta, você consegue se mover pra frente? Então, ele fala, ah, também consigo ir pra trás e pros lados e eu posso rodar parado também. É quando ele fala, nossa, que individualidade conveniente, eu sou péssimo em curvas fechadas, meu irmãozinho nem consegue virar. É quando ele fala, pô, eu também, né, quando eu atinjo uma certa velocidade e já não consigo controlar. E continua explicando, normalmente eu consigo parar usando a borracha da sola dos meus sapatos, mas se eu aplicar muito impulso, eu começo a deslizar por todo lugar. Então, o Iida, ele pensa bem e fala, pô, o problema pode ser como você está utilizando a sua individualidade. Afinal, você consegue ir pra frente e ir pra trás. Nesse caso, ao invés de você pensar em parar, que tal você tentar equilibrar o seu impulso, imaginando uma aceleração repentina na direção oposta? O Koichi tenta e acaba conseguindo. E agora ele pode ficar simplesmente deslizando pra onde ele quiser, da forma que ele quiser e a velocidade que quiser. E então, o Iida comenta aqui, nossa, e você não conseguiu atingir o máximo da sua velocidade por conta disso. Isso ainda está incompleto, mas uma individualidade que pode lidar com curvas fechadas repentinas. E agora, objetivamente falando, ele pode atingir uma velocidade ainda maior. Ele nem sabe o máximo que ele pode fazer. Onde o mesmo fala aqui, nossa, agora que eu pensei melhor, nem tem sentido eu poder ir mais rápido, né, já que não pode. Daí, então, o Iida explica, claro que não, seu maluco. É extremamente importante a velocidade. Por exemplo, imagina as pessoas que foram pegas em um fortúnio, desastre e incidentes de vilões. Naquele exato momento, você sabe o que aquelas pessoas estavam pensando? Bom, me salve ou algo assim? Quase isso, né? Provavelmente elas também estavam pensando isso. Mas, principalmente, me salvem depressa. É, com certeza, uma das melhores individualidades pra salvar as pessoas. E é quando, simplesmente, ele convida o Coit pra participar aqui da agência do engenho. Ele entrega aqui o seu cartãozinho com telefone pra que ele se torne verdadeiramente um herói. Enfim, os dois vão embora, enquanto, à noite, novamente, o Iida tá indo lá atrás do vilão. Com certeza, uma das perseguições mais difíceis pra ele. Que, por conta de um plano simplesmente incrível de fazer uma barreira pra parar os dois e conseguir pegar o vilão. Iria funcionar, se não fosse o caso do vilão conseguir frear e ativar suas asas. Sim, inclusive, todo mundo ficou surpreso. É, esse cara pode voar. Mas, pra sorte de todo mundo, tá acontecendo aqui uma perseguição aérea. Posteriormente, ele volta pro chão do outro lado da cidade. E volta a correr em zigue-zague, fazendo curvas. Coisas que o engenho tem dificuldade de fazer. Então, quando os dois já atingiram uma distância bastante significativa um do outro. Do nada, sim, o nosso querido Coit aparece derrubando o cara. E ele já estava perseguindo também há um tempo. O Knuckle Duster simplesmente aparece aqui também. E mete aquele famoso socão no meio da cara. E, então, amarram ele. E é nesse momento que o engenho chega. Com todo o trabalho já feito pelo nosso querido Homem-Aranha. Então, no final de tudo, já no dia seguinte, os dois acabam se esbarrando de novo. Até porque eles praticam corrida naquele mesmo lugar. O Ida agradece, falando, né. Ah, obrigado pela aquela ajuda na noite passada dele. Ah, você quer me matar do cura... Dizendo aqui, né. Como era mesmo, né. Ah, o Tricrawler, que você se chama. Daí ele falou, não sei do que você tá falando. E começa a disfarçar, né. Até porque ele não pode agir como herói, já que ele não tem nenhuma licença. O engenho, então, fala assim. Ah, entendi, engano meu. Bem, se por acaso você encontrar o Tricrawler. Certifique-se de dizer a ele que foi uma ótima corrida. E, então, pede o cartão dele de volta. Até porque ele não poderia se tornar um herói por hora. Obviamente, ele devolve um pouco as bisbaixas. Mas, por fim, pelo menos, eles ainda continuam, entre aspas, amigos aqui, né. Competindo pra ver quem é mais rápido. Que, assim, sinceramente, na minha opinião. Depois de tudo isso que aconteceu. Por mais que o engenho, ele seja, de fato, um pouquinho mais rápido do que o Koichi. Tá mais do que evidente que ele tem muito mais potencial. Mas, enfim, ainda vamos ver aqui, né. Descobrir como é que vai ser o final da história desse cara se tornando um herói. Por isso que é importante pra você deixar o like e se inscrever no canal pra receber as notificações. Pra quando eu lançar a continuação dessa historinha. Aproveita e comenta aí embaixo qual é a sua opinião. Quem é o melhor velocista. Contando também, né. A mobilidade e agilidade de cada um. E, obviamente, o meu voto vai aqui pro nosso querido Miranha. E também aproveita e escreve aí a palavra Miranha. Se você assistiu até aqui. Pra eu saber que você é um telespectador bastante fiel. Enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve e até a próxima. E aí 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 Obrigado.